mic 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 E, no fim, você conseguiu. Devo admitir, no entanto, que cheguei a duvidar disso. Eu não vou pedir de novo. E eu não estou falando com você. Está na hora. Na hora de quê? Jim? Desculpe. Era o único jeito. Quero falar com a minha filha. Pai! Bárbara, você está bem? Ele te machucou? O que você está fazendo? Chame o transporte. Vamos sair. Sim, senhor. Está na hora das pessoas de Gotham verem quem realmente é seu salvador. Um homem. Só um homem. Desprovido de esperança. Traído por seus amigos. Morto de medo. Deixe aí. Vocês dois têm papéis a seguir. Temos um acordo. Quando eu entendi o seu maior medo, ficou fácil te controlar. Você se culpa pela situação dela. Você precisa protegê-la. Mas sabe bem lá no fundo que inevitavelmente vai falhar algum dia. E com esse medo, você é meu. Pense cuidadosamente no seu próximo passo, comissário. A vida dela depende disso. Pai! Pai! Você achou que eu queria ele morto? Você achou que isso salvaria a sua filha? Você sabe o que acontece quando um homem se recusa a ser controlado pelos seus medos? Ele precisa encará-los. Não! Me leve! Por favor! Não é ela que você quer! Me leve! Você não me assusta! É normal ter medo. É normal ter medo. Está ferida? O papai não te matou? Ele sabia o que estava fazendo. Ali! Para onde estão levando ele? Cadê o Batmóvel? Cadê o Batmóvel? Foi destruído. O quê? Não se preocupe. Lússus fez uma reserva. Conta a reserva. Se levantar, tem um consulto completo de melhorias, inclusive um novo gerador de armas. O Batman bateu um cascavel diamante. O Batman bateu um cascavel diamante. Ele acabou com um cascavel duplo. Encontrar, o Batman bateu. Um dos itens, que já tem noック. Ajuda, um dos pinos. Aliás, o Batman bateu um cascavel. Um dos patos. 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 Trone detectada! Droga! Cascavel duplo desativado! Ele tá acabando com a gente! Esse aqui... Acabou! Vamos acomodar você na negacia! Vamos encontrar essa história! Bárbara! O espantalho me manipulou! Vivo sem morrer! Ele usou gás, Bruce! Não precisa se preocupar com a gente! Nem se sentir responsável! Lutamos com você! Não por você! É bom ter ela de volta! Cash, encontrei a Bárbara! Estou levando ela para a prisão! Ela tá viva! Graças a Deus! E o Gordon? Ele foi capturado pelo espantalho! Você só pode tá brincando! Vamos pegá-lo de novo! Sai pra ele! Sai pra ele! Não! Quero um escoffso! Para eles, א�my... ues teGM assezadouras... Comece a me levar da minha contents Season 1, sssssssssss! Bem puto Louco Por que aquilo na mão dele não tem nada? Bem isso mesmo A Bárbara tá invisível Tá falando que a mãe é invisível agora? Tocou de negócio agora Todos esses anos E eu ainda tenho uma quedinha Pela Bárbara agora Felizmente Não tem a ver com o que eu tenho entre as vértebras Não falharemos Manda eles pro inferno Batman O cara te dando foto no Batman Mas a gente não tocou em nada A gente não tocou em nada A gente chega muito mais rápido Muitos evacuações em massa Adoro a noite em Gotham Será que a identidade secreta do Batman tá aqui? What the fuck Peraí É o Batman do lado de fora Calma aí que eu entendi Eu tenho que matar tudo isso aqui É só me posicionar aqui Pegar aqui Pegar aqui O bagulho do vírus e tal Deixa eu ver se tem alguma Algum ponto Tem quatro Combate é o único combate que tem em matemóvel Um, dois, três Um, dois, três O que é esse aqui? Ó, esse aqui é bom, hein? Dois bolinhas Vai precisar de mais um ponto Olha aí depois Segure ele e será recompensado Vou cair atrás do cara O Batman, ele tá aqui Eu faço assim, ó Vocês são privilegiados Os mecanismos de medo do Sam Evoluíram em resposta os predadores As bestas que nos cavam no escuro Cadê o robôzinho? Há poucos calvários capazes de...